Sou colecionador de palavras ao vento. O meu passatempo é capturar e fazer poesia com amor. Cada letra um significado. Vou jogando na folha, abro com saca-rolha e faço-me embriagado. Sob a luz do sol vou escrevendo. Minha história vou tecendo, como a teia de aranha, na parede que não arranha. Minha história vou tecendo.